Olá, olá gente! Eu me encontro aqui na Casa Cor, que esse ano vai ser reeditada nesse casalão que foi da Rede Ferroviária Federal, aqui na rua Sapucaí, que é tudo de bom. Hoje é um open house, aqui a Marcela e o Felipe estiveram aqui fazendo uma produção aqui, mostrando quem é quem, o trânsito está totalmente entupido aqui, é gente que faz e acontece passando por aqui. A Casa Cor acontece em agosto, mas hoje é que os profissionais, futuros profissionais que irão participar, marcam presença, vêm conhecer e quem não conheceu esse grande espaço aqui. Bem, eu deixo aí também um recado, estou chegando de Lisboa, cheguei em outro e vou trazer um programa para vocês especial com a assinatura da TAP, que comemora 10 anos de parceria com Minas Gerais. A TAP é o voo que levou um milhão de pessoas em 10 anos. BH, Lisboa, tudo de bom e Lisboa, tudo de bom. Mas fique com a Casa Cor aí, está com você, Marcelo. Eu estou com o Eduardo Faleiro, diretor da Casa Cor. Eduardo, me conta desse evento de hoje. Olha, nós estamos no open house, é o primeiro evento que a Casa Cor promove no ano, então com bastante antecedência. E é o open house, literalmente, a gente abre as portas do casarão, da casa onde vai ser o evento, para que os arquitetos, os designers possam visitar, possam se inspirar, possam ter ideias e para que os fornecedores também vislumbrem aqui oportunidades comerciais. Uma das novidades é a venda de tudo que está aqui na casa durante o evento todo. Quanto é para a gente a plataforma? Isso, esse ano é uma novidade, tem uma plataforma online onde todos os produtos de Casa Cor podem ser comercializados ao longo do evento. Então, o visitante que entrou, adorou uma cadeira e quer muito ter ela, ele já pode efetuar a reserva e a compra naquele momento e a hora que a Casa Cor termina, ele recebe na casa dele. E a partir de terça-feira, que é o dia 7, está aberta a visitação, até o dia 11 de setembro. São cinco semanas de evento. Então, com a Juliana Grillo, diretora da Casa Cor. Juliana, qual é o tema desse ano da Casa Cor? Esse ano o tema é Casa Viva. Por que Casa Viva? As pessoas desejam hoje construir uma vida cercada de alegria, de convívio com os amigos, de prazer. E é justamente isso, essa essência que a gente procura, uma casa que seja um prazer receber. Morar, hoje em dia, tem que ser uma experiência. E a Casa Cor, isso, é uma experiência do olhar e do sentir. promover experiências que inspiram, que emocionam as pessoas e que levem também esse evento, que leva as pessoas que visitam a Casa Cor a encontrar um sentido, um sentido que esteja ligado à atualidade. O que é morar hoje? O que é o prazer morar hoje? A pessoa tem que se identificar quando ela entrar no evento. A partir do momento que o visitante, quando entra, chega na Casa Cor e se identifica, aí a nossa missão está cumprida. 5 de agosto temos o coquetel de abertura, 7 de agosto vai estar aberto ao público e a gente fica durante 5 semanas em exibição aqui, novamente, na Sapucaí 383, que é esse espaço maravilhoso, mesmo de 2017. E até a próxima. E aí E aí E aí